Vai ser lançada hoje a temporada Mais Araguaia 2023. A iniciativa vai levar serviços, ações do governo a vários municípios da região ali do Rio Araguaia. Vamos conversar com a Patrícia Piazza, que tá acompanhando, vai acompanhar o lançamento que vai acontecer agora de manhã. Ô, Pathy, a gente sabe, né, que é tempo de diversão, mas é tempo também de conscientização em relação ao meio ambiente, né? Já tá tudo pronto pra lançar aí? Tudo pronto, viu, mano? Não é época boa, né? O goiano se prepara, aí arruma mala, leva barraca pra passear ali na Araguaia. Muitas famílias esperam o ano todo por esse momento, né? E olha só, agora o governador Ronaldo Caiado vai anunciar, então, essa temporada, né, do Mais Araguaia 2023. Tá tudo pronto, as forças de segurança todas aqui, né, elas que vão dar este apoio às cidades no entorno do Araguaia. São seis cidades, dois distritos, por base, pra Corpo de Bombeiros, pra Polícia Militar, Polícia Civil, pra todo este aparato aqui. São cidades como Aruanã, Aragarças, tem também ali Luiz Alves, né, então são cidades que vão contar com esse reforço. O Magrão tá dando um giro aqui, mostrando as forças policiais, o pessoal do Corpo de Bombeiros, todo mundo pronto, então, pra garantir a diversão e também a segurança, né, dos visitantes lá no Araguaia, do turista. Tem também, olha só, várias ações, ao todo, foram investidos 14 milhões de reais pelo governo do estado nessas ações. A Secretaria da Retomada vai tá lá com a geração de emprego, vai ter também cursos de qualificação. Então, não é só a diversão, Manu, quem quiser vai poder contar com vários serviços prestados pelo governo de Goiás. Ao todo, 300 bombeiros estarão lá pra garantir a segurança da população, também com trabalho de orientação. Cerca de 110 policiais do Batalhão Ambiental. A Polícia Civil vai trabalhar também esquema especial, principalmente em dias de eventos, vai ter ali um posto da Polícia Civil pra atender a população. Então, muita coisa aí organizada pelo governo do estado pra poder o turista se aproveitar, se divertir em segurança. E, claro, a gente pede consciência também de quem vai pro Araguaia, né, Manu? A gente sabe, vai com a criançada ali, então, cada um que cuide de si, mas se precisar, as forças de segurança estarão lá, Manu. Obrigada, Paty, pelas informações. Patrícia Piaça tá acompanhando ali esse lançamento que vai acontecer agora de manhã. A gente tá vendo que eles estão ali na Praça Cívica, né, em frente ao Palácio. Vai acontecer esse lançamento. E aí, claro, né, depois do lançamento, a gente vai trazer mais detalhes, né, edição do nosso jornalismo da Record ao longo do dia. Como que vai ser isso, né? Mas a gente já tá vendo que são muitos homens da Polícia Militar, dos bombeiros, até Polícia Civil também. E olha ali, ó, todo um aparato que vai ser levado para a região do Rio Araguaia. Não é só a cidade de Aruanã, como a Patrícia disse, são várias cidades em que as pessoas montam acampamentos, né, na extensão do Rio Araguaia, nessa época de julho. Ah, Morela, mas ainda estamos em maio. Sim, mas é em junho que as pessoas começam já a ir, marcar acampamento, para marcar praia. A gente sabe que é assim que acontece, né? Então, desde então, já é preciso esse trabalho, principalmente de conscientização, com o meio ambiente. Para que as pessoas, na hora de marcar, não deixem nada que vai poluir o rio, nada que nenhum animal possa, né, se ferir, talvez, às vezes, vai tentar comer e pode se machucar. E isso é muito importante, esse trabalho de conscientização. E a gente pede, desde já, para que as pessoas tenham cuidado, né, gente, juízo, uso o colete de salva-vidas. Pelo amor de Deus, cuidado com as crianças, não beber e pular na água, porque a água é traiçoeira. Então, a gente vai vir falando muito isso ao longo de junho, julho. Nós teremos também o acampamento da Record no Araguaia. Vai ser fantástico, né? A gente vai trazer ainda para você esses detalhes aqui, para você que já participou dessa festa e estava com saudade. Vamos ter mais festa da Record no Rio Araguaia e vai ser lindo de ver. A Praia dos Goianos, que todo mundo já espera o ano inteiro por isso, né? E aí Obrigado.